Olá amigos, olá amigas do canal Verdes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo pra você, que nos acompanha diariamente. Hoje vamos homenagear os humoristas de um dos programas mais populares dos últimos tempos. Programa Zorra Total. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você quer um alô, deixe aí a sua cidade. Em breve, mandaremos um super alô pra você. Assista a nossa playlist completa, são muitos vídeos pra você conferir. Durante o vídeo, a gente vai mandando um alô super especial pra você, que deixou aí nos comentários. Vamos homenagear os humoristas do programa Zorra Total, que infelizmente já faleceram. Zorra Total foi um programa de televisão humorístico que foi produzido e exibido pela Rede Globo entre 25 de março de 1999 e 2 de maio de 2015. O programa foi produzido até 2014 e seu último episódio inédito foi ao ar no dia 27 de dezembro de 2014, o último sábado do ano. A emissora exibia reprises do programa enquanto preparavam a nova temporada chamada apenas de Zorra. Entretanto, em maio, a emissora manteve o nome Zorra no novo programa por ele ter um forte apelo com o público e os anunciantes. Por 15 anos, o programa foi dirigido pelo grande diretor, uma lenda da direção de humor, Maurício Sherman, tendo após como diretor do núcleo Maurício Farias e supervisor de texto o Marcos Mellin, que depois fizeram a reformulação se tornando apenas o Zorra e contou com um grande elenco. E parte desse elenco, infelizmente, já faleceu. E não poderíamos começar de forma diferente. Vamos começar homenageando essa verdadeira lenda da TV e do humor brasileiro. Foi um dos maiores diretores do humor brasileiro. Maurício Sherman Maurício Sherman Nisimbal nasceu em Niterói, na região metropolitana do Rio, em 30 de janeiro de 1931 e faleceu no Rio de Janeiro em 17 de outubro de 2019. Maurício Sherman foi convidado para trabalhar na Rede Globo em agosto de 1965 e, em 1973, participou da equipe de criação do Fantástico. Foi um dos diretores do programa por três anos. Ainda na Globo, dirigiu programas humorísticos como Faça Humor, Não Faça Guerra, Chico City, Chico Anísio Show, Domingão do Faustão, Os Trapalhões, Chico e Amigos e o Zorra Total. Maurício Sherman faleceu no dia 17 de outubro de 2019 em sua casa no Rio de Janeiro. Ele tinha 88 anos de idade e sofria de uma doença renal crônica. Ele foi cremado no cemitério da penitência no Rio de Janeiro. E vamos homenagear essa verdadeira lenda do humor. A Gildo Ribeiro, a Gildo da Gama Barata Ribeiro Filho, nasceu no Rio de Janeiro em 26 de abril de 1932 e faleceu no Rio de Janeiro em 28 de abril de 2018. No Zorra Total, ele fez vários papéis. Mombadeira, Ali Babaluf, Anoel, Chapinha, Professor Laércio, Falafino, entre tantos outros. A Gildo Ribeiro faleceu no dia 28 de abril de 2018 no Rio de Janeiro de problemas cardíacos. Aos 86 anos de idade, o humorista passou mal em seu apartamento e até conseguiu ligar para a portaria. Mas o socorro chegou tarde, o que fez com que ele viesse a falecer. O valor aconteceu no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, onde a Gildo foi cremado. Vamos homenagear Ariel Coelho. Ariel da Silva Coelho nasceu em Curitiba, no estado do Paraná, em 10 de janeiro de 1951 e faleceu no Rio de Janeiro em 18 de junho de 1999. Ele tinha 48 anos de idade, vitimado por um câncer no fígado. No Zorra Total, ele fez justamente o secretário Madeira, vivido por Agildo Ribeiro, entre outros papéis. Vamos agora relembrar o grande mestre do humor, a verdadeira lenda Chico Anísio, Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho. Nasceu em Maranguape, no estado do Ceará, em 12 de abril de 1931 e faleceu no Rio de Janeiro em 23 de março de 2012. Ele fez a participação no Zorra Total, levando parte da escolinha para dentro do humorístico. Por isso que você vai ver vários dos humoristas que fizeram parte da escolinha, nesse vídeo. Ele foi humorista, ator, radioator, produtor, locutor, roteirista, escritor, dublador e apresentador, além de compositor e pintor brasileiro. Era um verdadeiro mestre das artes. Ele também fez o Asambuja, o Alberto Roberto, grandes papéis dentro do humorístico. Chico Anísio faleceu no dia 23 de março de 2012, aos 80 anos de idade, no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, por falência múltipla dos órgãos. O velório aconteceu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e seu último pedido pôde ser cremado e parte de suas cinzas levadas para Maranguape, sua terra natal, e o resto para os estúdios da Rede Globo. Vamos agora falar de Francisco Milani. Francisco Ferreira Milani nasceu em São Paulo em 19 de novembro de 1936 e faleceu no Rio de Janeiro em 13 de agosto de 2005. Foi ator, dublador, humorista e político. No Zorra, ele fez o Saraiva, fez claro, Pedro Pedreira, fez o Pão Duro, grandes papéis da carreira desse mestre do bom Francisco Milani. Faleceu com apenas 68 anos de idade, no Hospital Barrador, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, devido a um edema pulmonar. Consequências de um câncer retal metástico. O corpo de Milani foi cremado e suas cinzas jogadas no mar. Ele foi velado e cremado ao cemitério do Caju. Agora chegou a vez de Jorge Doria, esse grande ator e também comediante. Jorge Pires Ferreira nasceu no Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1920. Faleceu no Rio de Janeiro em 6 de novembro de 2013. No Zorra, ele fez Mateus e Maurição. Jorge Doria faleceu no dia 6 de novembro de 2013, aos 92 anos de idade, após ter ficado internado desde o dia 27 de setembro de 2013, no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Barrador, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ele faleceu após complicações cardiorrespiratórias e renais. Ele foi sepultado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Vamos agora homenagear mais uma lenda do humor. O grande Lúcio Mauro. Lúcio de Barros Barbalho. Nasceu em Belém do Pará, em 14 de março de 1927. E faleceu no Rio de Janeiro em 11 de maio de 2019. Foi ator e humorista. Um dos pioneiros da TV do Brasil. No humorístico, ele fazia Ambrósio, entre outros papéis. Lúcio Mauro faleceu em 11 de maio de 2019, aos 92 anos de idade. Em uma clínica da zona sul do Rio de Janeiro, onde estava internado havia dois meses. Para tratamento de problemas respiratórios. E foi cremado no crematório do Caju. Vamos homenagear agora, essa verdadeira linda da TV, a grande atriz Marília Pera. Que também participou do programa Zorra, Fazenda Elizabeth. Marília Soares Pera. Nasceu no Rio de Janeiro, em 22 de janeiro de 1943. Faleceu no Rio de Janeiro, em 5 de dezembro de 2015. Ela foi atriz, cantora, diretora e também tinha uma veia cômica. Faleceu em seu apartamento no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, no dia 5 de dezembro de 2015. Nos últimos meses de vida, a atriz lutava contra um câncer no pulmão. Passara o ano em tratamento médico, combatendo o desgaste nos ossos do quadril. O que impedia de atuar. Ela foi sepultada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Ela tinha 72 anos de idade. Essa também é uma lenda. Nair Belo. Nair Belo Souza Francisco. Faleceu em São Paulo, em 28 de abril de 1931. E faleceu em São Paulo, em 17 de abril de 2007. Uma atriz e humorista brasileira. Sua carreira toda marcada pela comédia. Ela fez Santinha no Zorra Total. Nair Belo. Faleceu em 17 de abril de 2007. Devido a falência múltipla dos órgãos. Após ter passado vários meses em coma, na UTI. Em decorrência da parada respiratória. Causada por uma pneumonia. E gerou uma parada cardíaca. Ela foi sepultada no cemitério do Araçá, em São Paulo. Ela tinha 75 anos de idade. Vamos agora homenagear com muito carinho. Sempre gosto de fazer homenagem para ele porque eu era fã. Além de ser um grande comediante. Foi uma lenda da dublagem. Uma voz incrível do rádio. Orlando Drummond. Orlando Drummond Cardoso. Nasceu no Rio de Janeiro, em 18 de outubro de 1919. Faleceu no Rio de Janeiro, em 27 de julho de 2021. Não podemos esquecer que ele fez as vozes de Scooby-Doo, Popeye, Walfy, Vingador, Gato Guerreiro, Gargamel. Entre tantos outros. No Zorra, ele fez o seu peru e também o taco. Dois grandes personagens da carreira de Orlando Drummond. Em 24 de julho de 2021, Orlando começou a apresentar perda de memória e de apetite. Parou de comer e não reconhecia mais as pessoas. Três dias depois, em 27 de julho de 2021, Orlando Drummond faleceu aos 101 anos de idade. Em sua casa no Rio de Janeiro, devido a falência múltipla dos órgãos. Ele foi cremado no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Vamos homenagear agora o grande Rogério Cardoso. Também um grande ator e humorista. Rogério Cardoso Furtado. Nasceu em Mococa, no estado de São Paulo, em 7 de março de 1937. E faleceu no Rio de Janeiro, em 24 de julho de 2003. No Zorra, ele fez o seu papel marcante, Orlando Lero e também o epitaf. Rogério Cardoso faleceu na manhã do dia 24 de julho de 2003, em sua casa no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Aos 66 anos de idade, ele teria sofrido um infarto fulminante. Ele foi enterrado no cemitério municipal de Mococa, no estado de São Paulo. Vamos falar agora de Zezé Macedo. Maria José de Macedo, conhecida artisticamente como Zezé Macedo, nasceu em Silva Jardim, no estado do Rio de Janeiro, em 6 de maio de 1916. E faleceu no Rio de Janeiro, em 8 de outubro de 1999. No Zorra, ela fez o seu papel clássico da escolinha, a Dona Bela. Em 26 de agosto de 1999, Zezé Macedo sofreu um derrame cerebral e foi internada na Clínica Bambina, bairro Carioca do Botafogo. De acordo com os médicos, ela tinha um aneurisma cerebral, que havia se rompido. Ela seria operada, mas devido ao seu estado fragilizado, os médicos optaram por fazer uma drenagem do coágulo. Depois de 46 dias de internação, a atriz faleceu no dia 9 de outubro de 1999, aos 83 anos de idade. Seu corpo foi cremado ao cemitério do Cajú. Vamos agora mandar a primeira bateria de alôs aos nossos queridos amigos, que sempre estão assistindo os nossos vídeos. Nós não podemos esquecer dessas pessoas maravilhosas que acompanham diariamente o nosso trabalho. Eu faço questão de mandar o alô. Ana Carla Cabral, de Beriguí, São Paulo. O Ezequias Gonçalves, de Salto, de Visa Cominas. A Raquel Silva, o Fernando Araújo, o Alexandre Rota, o querido amigo lá de Piracicaba, a Noiva da Colina. Obrigado pelo carinho. O Maurício dos Santos, de Recife, Pernambuco. O Josué Oliveira, a Claudete Pinto. A Robiana Almeida, a Meire Lazier. O Virgílio Júnior, o Airum Barbosa, lá de Pernambuco. O Edney Davi, o Mauro César, de Curitiba, Paraná. O Bruno Madeira, nosso correspondente do Rio de Janeiro. O Rafael Simão, nosso correspondente de São Paulo. O Henrique Silva, nosso correspondente lá da Bahia. A Claudete Gomes, de Parazinho, Rio Grande do Norte. O Caio César, o Imperador do Vozão, lá de Fortaleza. Luan Crepe. Obrigado aí pelo carinho e pelas dicas. O Carly Damasceno está sempre com a gente. A Irene Marques, a Zenaide Gomes. O Juvencio Santos, de Marituba, Pará. O Agreste Populares, da Paraíba. O Marcos Coppola. O Elias Rodrigues, de Vassouras, Rio de Janeiro. O Amigos Extremos Game, nosso amigo Ivan. Daqui a pouquinho tem mais alôs para você que acompanha o nosso trabalho. Vamos homenagear agora também um verdadeiro gênio do humor, Paulo Silvino. Paulo Ricardo Campos Silvino. Nasceu no Rio de Janeiro em 27 de julho de 1939. E faleceu no Rio de Janeiro em 17 de agosto de 2017. Foi ator, comediante, músico, compositor e apresentador brasileiro. No Zorra, ele fez um clássico, que foi o Severino. Fez também o Prefeito, fez o Pataco. Entre tantos outros quadros que o grande Paulo Silvino fez no programa Zorra Total. Paulo Silvino faleceu no dia 17 de agosto de 2017, aos 78 anos de idade. Quando lutava contra um câncer no estômago. O humorista faleceu em sua casa, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Segundo a família, Silvino chegou a ser submetido a uma cirurgia no ano anterior. Mas o câncer se espalhou e a opção da família foi que ele fizesse o tratamento em casa. O velório aconteceu no Memorial do Carmo, onde o corpo do comediante foi cremado. Agora chegou a vez de João Carlos Barroso. João Carlos de Albuquerque Melo Barroso. Nasceu no Rio de Janeiro em 28 de fevereiro de 1950. E faleceu no Rio de Janeiro em 12 de agosto de 2019. Um ator e grande dublador brasileiro. No Zorra, ele fez diversos personagens. Começou em 1999, de 2002 a 2016. João Carlos Barroso lutava contra um câncer no pâncreas. Faleceu no dia 12 de agosto de 2019, no Rio de Janeiro, aos 69 anos de idade. Ele está sepultado no cemitério São João Batista, também no Rio. Vamos relembrar o ator Cécio Tirei. Cécio Alderi Porto Carreiro Tirei. Nasceu no Rio de Janeiro em 28 de maio de 1943. E faleceu no Rio de Janeiro em 9 de outubro de 2020. Foi ator e diretor. No Zorra, ele fez vários personagens. No ano de 2005. Cécio Tirei. Faleceu no dia 9 de outubro de 2020, aos 77 anos de idade. Devido a doença de Parkinson. O corpo do ator foi cremado no cemitério da Penitência, no Caju, zona portuária do Rio. Vamos agora relembrar Bernardo Jablonski. Nasceu no Rio de Janeiro em 1 de janeiro de 1952. Faleceu no Rio de Janeiro em 28 de outubro de 2011. Ele foi ator, diretor teatral, escritor, crítico, roteirista e, claro, comediante. Seu papel marcante foi justamente no Zorra Total. O Aderbal, Bernardo Jablonski, faleceu em 28 de outubro de 2011. Ele lutava contra o câncer. Havia 13 anos. Infelizmente, não temos a informação de onde ele foi executado. Se você tiver essa informação, deixe aí nos comentários. Vamos agora falar do comediante Carique Luna. Uma das últimas perdas desse grande elenco. Carlos Henrique Luna nasceu em Cruzeiro do Oeste, no Paraná, em 9 de dezembro de 1978. E faleceu em Curitiba, no estado do Paraná, em 3 de outubro de 2021. Ele foi humorista e também ator. No Zorra, ele fez vários papéis, como Índia Tapioca, o seu papel mais marcante, o Clayton, e Maria Ventania. Carique Luna faleceu no dia 3 de outubro de 2021, no Hospital Erásio Gaetna, em Curitiba, em decorrência de um linfoma não Hodgkin. Ele tinha apenas 42 anos de idade. Ele foi velado e cremado em Maricá, no Paraná. Vamos agora à última bateria de alôs. Dar um abraço aos nossos queridos inscritos. Alô, a Aurora França, do litoral paranaense. O Josinaldo Silvano, de Barro, de São Paulo. O Agroletop, a Elisângela Cândido. O Jean Jean, Luiz Antônio Dias. A Rita de Cássia da Silva, a Elisângela Aparecida. O Alexandre Marra, de Garanhuns. A Elieja Aparecida. O Jean Moraes. O Chaguinha, de Atibaia. O Donato Moraes, de Imperatriz, no Maranhão. O Drinks Doce Paladar, de Nova Lima, Minas Gerais. O Canal Luiz Humberto. O Osto Barreto, de Suzano, São Paulo. Também seu filho, Brian. O João Santos. O João Jornalista. O Ibrahim Fernando. O Marcelo Martins, de São Bernardo do Campo. O Cauê Rodrigues. A Elie Francisco, de Canoinha, Santa Catarina. O Ivo de Vugações, de Capauari, no Amazonas. O Bralo Jesus, Pastor Roney. Obrigado pelo carinho. O Leonido de Campos. O JF França, Aventuras e Pescas. A vizinha cidade de Parnaíba, Piauí. Aquele abraço. E o Jaime Coelho, de Biguassu, Santa Catarina. Obrigado a todos vocês pelo carinho. Vamos homenagear agora o ator, comediante Felipe Wagner. Felipe Izafran, nasceu em Paris, em 15 de julho de 1930. Faleceu no Rio de Janeiro, em 1 de julho de 2013. No Zorra Total, ele fez vários papéis, do ano de 2000 a 2013. Ele faleceu, vítima de infarto fulminante, prestes a ganhar um novo papel numerístico Zorra Total. Programa que ele trabalhava desde 2000. Seu corpo foi sepultado no cemitério israelita, em São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Ele tinha 82 anos de idade. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos homenagear o ator Luiz Carlos Tourinho. Luiz Carlos de Castro Tourinho Filho, nasceu em Niterói, na região metropolitana do Rio, em 16 de maio de 1964. Faleceu em Niterói, em 21 de janeiro de 2008. Ator e humorista brasileiro. O Zorra Total, ele fazia colunista, fez grandes papéis. Mas infelizmente, nas primeiras horas do dia 21 de janeiro de 2008, o ator de apenas 43 anos de idade, sentiu-se mal. E foi levado pela sua mãe, Edna Tourinho, para o hospital das clínicas em Niterói. Mas faleceu no local, vitimado por um aneurisma cerebral. De que ele já vinha se tratando, desde 2005. Ele foi sepultado no cemitério Parque da Colina, em Niterói. E esse foi o vídeo de hoje, humoristas do Zorra Total, que já faleceram. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Ou acompanhe as nossas playlists completas, são muitos vídeos para você conferir. Se quiser um alô, deixe aí no comentário. Um abraço, e até o próximo vídeo, do canal Wildes Alves, o seu canal de homenagens.